Hey, censuradas! Hoje eu vou falar sobre um tema que tem um tempinho já que eu não trago aqui, porque realmente não tem tantas opções assim. Mas, pra felicidade geral da nação, eu encontrei algumas novelas que têm casais lésbicos entre os seus personagens e vim contar todinho pra vocês. Inclusive, já pode se animar, porque tem até lançamento de 2020, viu? E aí, essa dica merece ou não merece o seu like? A primeira novela de hoje se chama Operación Pacífico e acabou de estrear no início de fevereiro desse ano. O drama policial é transmitido de segunda a sexta pela rede de televisão Telemundo. Inspirada em eventos da vida real, a trama acompanha a capitã Amalia Ortega, uma mulher super forte e empoderada, além de brilhante agente federal, que tem que viver uma vida dupla. Ela lidera uma unidade secreta de investigação da Polícia Federal, cuja missão é capturar El Guapo, o narcotraficante mais procurado e perigoso do país. E que poderá colocar em risco a sua profissão e a vida da sua família. Tenso, né? Nessa história, carregada de paixão, traição e suspense, o casal lésbico fica por conta da médica Valéria e da tenente Paula. Paula é filha de uma feminista que incutiu na cabeça dela que tudo que ela precisava para ser feliz e bem-sucedida na vida era determinação. Ela é recrutada para ser o braço direito da Amalia e a partir daí ela faz de tudo, espionagem, trabalha como agente disfarçada, inteligência, enfim, ela vira a sombra da Amalia. Ela é uma lésbica não assumida e sair do armário não vai ser nada fácil para ela. Paula conhece Valéria quando se torna sua paciente e a química entre as duas vai ser inegável desde o primeiro momento. Mas alguns obstáculos podem atrapalhar esse romance. A série diária filmada no México e na Colômbia deverá ter 60 episódios de muita ação, lugares incríveis e efeitos especiais. Os capítulos completos são uma exclusividade para quem fizer o cadastro no site da emissora, mas vocês podem ver boa parte deles gratuitamente no YouTube oficial da Telemundo. A próxima dica do dia, também em espanhol, se chama Servir e Proterrer. Mas essa não é a única semelhança entre as duas novelas, porque aqui o casal lésbico também é formado por uma médica e uma policial. Que doido, né? Mas calma aí que daqui a pouquinho eu vou falar sobre elas, porque primeiro eu quero deixar vocês a par da sinopse. O suspense policial, que estreou em 2017, já conta com mais de 700 capítulos e continua indo ao ar até hoje com novos episódios toda semana. Nele acompanhamos o cotidiano de uma delegacia de polícia que funciona em um bairro ao sul de Madrid, onde será mostrado o lado mais humano das pessoas que trabalham pela segurança. O melodrama é da RTV junto com a Plano a Plano e é estrelado, sobretudo, por mulheres. Ele mostrará um mar de ambições, traições, casos de amor, esperança e muitas histórias emocionantes. Veremos ainda problemas relacionados com imigração, violência de gênero e despejo. Mas agora vamos ao maior interesse de vocês, o relacionamento sapatão. É o seguinte, Nasce nasceu na Colômbia e foi morar na Espanha aos 15 anos após a morte trágica dos seus pais. Ela desenvolveu um caráter difícil, mas conseguiu redirecionar toda a sinergia para o seu trabalho como policial. Ela é uma mulher lésbica, corajosa e que não se intimida com nada. Nasce a trabalho em uma delegacia e é lá que ela conhece a Aitana, um dos seus interesses amorosos, que vai trabalhar lá no mesmo local que ela, só que como médica. A princípio, elas constroem uma amizade. Mas durante uma noite de conversa, em um momento que a Aitana está em dúvida em relação ao seu casamento com o Felipe, ela acaba beijando a Nasce, que vem seguido de um arrependimento, mas também de confusão. Então a Aitana precisa entender o que é que significou esse beijo e pensar se ela realmente quer continuar esse casamento ou quer terminar ele e tentar essa nova relação. Ela não é o único interesse amoroso da Nasce. Outra mulher que vai ocupar também o coração da policial é a sua terapeuta, Tereza. E aí, vocês querem ver o que é que vai dar essa história toda? Bom, os capítulos estão disponíveis tanto no site oficial quanto em partes no canal do YouTube deles. Outra mulher que vai ocupar também o canal do YouTube. Bom, censuradas, essas foram as dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like antes de ir embora e um comentário aqui embaixo também, me contando o que vocês estão achando, se vocês já viram essas novelas, se já tinham ouvido falar, se estão ansiosas para assistir alguma delas, tá? E se quiser ver mais dicas, é só se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, porque tem muito mais novidade vindo por aí, viu? Toda segunda, quarta e sexta, às 21h, eu trago vídeos novos. Fique à vontade para me seguir no Instagram que está aqui na tela e se inscrever no meu outro canal, que é o Vic Pequeniatriz, e vai aparecer aqui no centro já já. É isso, um beijo e até logo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho